Olá! Um dos assuntos que mais vem tomando conta dentro da nutrição e da saúde são as questões das alergias alimentares. Vocês veem quantos produtos tem sem lactose, sem glúten. Esse é um tema extremamente relevante para todos nós, porque isso afeta diretamente a nossa imunidade e, portanto, a nossa saúde. Para conversar sobre isso, eu convidei hoje o nutricionista funcional, o Dr. Gabriel Carvalho, que é uma das grandes autoridades desse assunto da alergia alimentar. Dr. Gabriel, vamos conversar sobre isso. Explique para os nossos espectadores o que está acontecendo em termos de alergia alimentar. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. É sempre bom estar dando uma contribuição que vai mexer na vida das pessoas diretamente. Eu fiz um trabalho de conclusão do meu curso de pós-graduação, já há muitos anos atrás, e eu escolhi esse tema, alergia alimentar tardia. E na conclusão do trabalho, eu não me esqueço que eu botei assim, causa de gastos imensos e sofrimento irremediável. Porque as pessoas hoje têm um grau de sofrimento na sua vida diária, de sintomas, de sinais, de condições clínicas, de doenças causadas por aquilo que elas comem. E não é aquela causa de longo prazo, que a gente fala preventivamente, que tu adota um alimento ou outro, que dali a 20, 30 anos vai te dar uma doença por comer ou não comer. Por não comer uma coisa boa ou por comer uma coisa errada. É algo que te faz mal dali a 2, 3 ou 4 dias. Então, o conceito básico de uma alergia alimentar tardia, ou como gostam os termos mais técnicos, hipersensibilidade alimentar retardada ou tardia, é uma reação que vai começar no mínimo 8 horas após o consumo do alimento. Então, a pessoa não tem aquela coisa de comeu e sentiu, ou comeu e ficou toda empipocada ou com coceira. Essa é uma reação imediata, uma reação rápida. A reação tardia, ela começa no mínimo 8 horas ou pode acontecer até 4 dias após o consumo. Ou seja, a pessoa não tem como associar. Eu consumi tal coisa e me fez mal. Porque ela vai acordar no dia seguinte mal. Isso não me faz mal porque eu comi e não me deu nada. Com mim não aconteceu nada. Ela teve uma outra refeição, uma outra, uma outra. Quando ela passou mal, ela não sabe. E o que acontece? As reações são as mais diversas. As pessoas podem ter desde insônia, ou sono demais, ou dor de cabeça. Ou podem, por exemplo, uma coisa bem característica, as pessoas acordam inchadas no dia seguinte aqui, com os olhos inchados, às vezes as mãos inchadas, o anel não entra, a mulher se queixa. Ou podem ter manifestações respiratórias, rinite, sinusite, por exemplo, ou até asma. Ou a gente tem reações gastrointestinais, como o intestino preso ou solta demais. Ou a gente também observa as formas das fezes que dão dicas sobre isso. Ou tem as reações neuropsiquiátricas, na área de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, irritabilidade, mau humor matinal. Então a gente vai desde o emocional ao cutâneo, também, que não falei, então as alergias, os eczemas, as irritações, as erupções, descamações, ao respiratório, gastrointestinal, cutâneo e o neuropsiquiátrico. E até algumas doenças autoimunes já foram associadas, como tendo na alergia alimentar, o seu gatilho, a sua iniciação. Então artrite reumatóide, ou esclerose múltipla, ou psoríase, em alguns casos tem o gatilho na reação alimentar. O senhor pode detalhar um pouquinho mais aí? Vamos abrir esse leque um pouquinho, vamos falar um pouquinho, que a gente tem tempo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que eu acho interessante, eu citei várias doenças, né? E com certeza tem gente assistindo com essas doenças. Todas essas doenças, eu não quero dizer que elas sempre são causadas por alergias. A reação alimentar de hipersensibilidade pode ser uma das causas, entendeu? E frequentemente é uma causa negligenciada, não conhecida, ou que não se dá preocupação, não se dá importância. Então uma asma, ela pode ser causada por um pólen, por uma poeira, por um ácaro, mas também por um alimento. Então a pessoa tem que ter isso em consideração. Ou a alteração no seu intestino, pode ser uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, por uma questão emocional, por alterações, por uma preocupação, por ansiedade, pode, um gatilho emocional. Pode ser por uma alteração do microbioma intestinal, por uma alteração da flora intestinal, como a gente chama, pode. Mas pode ser uma hipersensibilidade de algum alimento também. Quando a gente vai para a pele, a mesma coisa. Então a gente tem que perceber que as causas são múltiplas. Mas a causa alimentar de alergia, de hipersensibilidade, pode ser implicada em qualquer doença. Você me diz que as doenças são, é sempre o conjunto da obra, né? É sempre várias coisas, né? Começa pelo psíquico e acaba com o que você come, né? Exato. E as pessoas têm manifestações das mais diversas. E o que eu vejo como grande vantagem na questão, quando a causa é alimentar, que tu remove e a pessoa fica boa. Tu vê quantos anos, às vezes, a pessoa precisa de terapia para melhorar a causa psíquica. É verdade. Ou se for uma causa, um pó, uma poeira, um pó em uma árvore. Tu está ferrado. Pode ter o que caminhar de máscara agora? E às vezes é o sabão ou o amaciante da fronha, né? Você dorme com a cara na fronha que você tem alergia ao produto químico. Aspiram aquilo ali. Essas reações de pele, já que a gente está falando, tem muitas vezes, e as respiratórias também, uma coexistência do alimento com os produtos de limpeza. Porque as pessoas não se dão conta que o sabão em poli deixou o cheiro na roupa. Ou seja, ficou uma coisa na tua roupa por causa do sabão que você usou. O amaciante é programado para amaciar a roupa. Então, ele ficou uma outra substância. Então, ficou a substância que dá cor, a substância que amacia, que dá cheiro. Tudo se somou. Aí, com a tua transpiração, com a própria gordura da pele, aquilo vai extraindo essas substâncias todas. Então, quanto mais resíduo vai ficando, mais... E a pele é sensível, vai agredindo a tua pele. Porque foi extraindo aqueles detergentes, aquilo ali tudo. Então, se soma ao alimento que você ingere, aquilo que sobrou dos produtos químicos que você usou. Os produtos químicos que você usou para lavar a roupa. Então, tem que saber escolher também esses produtos de limpeza cada vez mais. Falando disso de microbiota e pele, esses sabões que hoje estão se usando com muito antibiótico, né? Porque estão se usando o sabonete germicida. Ou seja, você está usando o produto que mata a microbiota da pele. Isso é uma grande causa também de desbiose, que a gente chama que é a alteração da flora, né? Que pode ser no intestino mais comum, quando a gente toma um antibiótico. Mas se a gente passa um antibiótico na pele, né? Um bactericida desses aí está causando desbiose na pele também. Então, a gente está alterando a flora cutânea. E isso também é algo que não deve ser feito. A gente deve usar só quando tem realmente um risco de infecção. Então, uma ferida, uma zona aberta. E aí, esse vai cumprir o seu papel. O papel terapêutico. Mas na vida normal, o sabão é suficiente, que vai retirar tudo, né? E até de preferência, as pessoas têm que ter o hábito de usar o sabão líquido, o sabonete líquido. Porque é um outro hábito errado que as pessoas têm saindo do tema alergias. Mas eu acho que são dicas práticas, né? As pessoas se queixam muito no consultório, por exemplo, de pele seca. Eu pergunto, como é que você toma banho? Ah, eu me saboro todo. Parece aquelas propagandas de nenê, sabe? Que a pessoa fica toda branquinha. Gente, sabão é pra tirar a graxa, tirar a gordura. Então, quando você pega o sabão e esfrega, você vai tirar toda a sua camada protetora gordurosa. Protetora, veja o termo que eu usei. Camada protetora gordurosa. A sua pele é protegida pela gordura. Sim, a gordura é isolante. A pessoa pode ver, qualquer pessoa com a pele tendo o rosto mais oleosa, ela tem menos rugas. Então, se você ficar removendo a gordura o tempo todo, a sua pele vai enrugar mais, vai ter mais mancha, vai envelhecer mais rápido, vai ficar mais feia, mais ressecada. É o que a gente fala. Ah, essa pele ressecada tá envelhecida. E ela tá seca por falta de gordura. Então, ela tem que manter essa camada gordurosa, que é uma proteção fundamental. Então, imagina se a sua própria roupa tem o resíduo do sabão em pó, do detergente, do amaciante, que fica removendo a sua gordura já. Antes, você pegou o sabonete e esfregou. Então, você tem que passar o sabonete realmente onde tem mais sujidade. Você tem que passar realmente nas partes necessárias, não no corpo inteiro. Então, tem que ter uma atenção nisso pra proteger. Aproveitando que você é nutricionista, para ajudar a fazer a camada saudável de gordura, o que as pessoas devem se alimentar? Gordura. A pessoa tem que comer gordura. Porque hoje tá essa coisa, ai doutor, olha, eu não como gordura. As pessoas chegam com orgulho dizendo isso. Tá errado, não tá errado? Não como gordura, não como sal, não como açúcar. Acham que não comem, né? A gordura vai num vilão junto com o sal e com o açúcar, que são vilões. Que as pessoas usam demais. Mas a gordura tem gordura boa e gordura ruim. Uma coisa é você ter uma fritura, né? Que é uma gordura que foi aquecida, oxidada, destruída, que é uma desgraça. Agora, outra coisa é você ter uma gordura dentro de um abacate, que é uma gordura completamente não refinada. Ou você ter uma gordura de um azeite. Ou você ter, por exemplo, uma gordura das sementes oleaginosas. Das castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, macadâmia, semente de girassol, de abóbora. Que tem gorduras que não foram processadas, que são essenciais à saúde. Ou mesmo linhaça ou chia. Então essas gorduras são boas. Ou quando a gente vai para algumas gorduras animais, por exemplo, de animais criados com pasto. Então a gente tem, no caso de um ovo caipira que comeu verduras. Ou de um frango que foi criado com verduras. E assim a gente tem opções de carnes também de animais mais saudáveis do que o animal criado com ração. Então a gente tem que começar a procurar essas opções aí. Para ter uma proteína boa e com uma gordura de origem animal também boa. A gordura do coco não falei. A gordura do coco é para a pele, é saudabilíssima. Tanto no uso interno quanto no uso externo. Sim, eu vou fazer, escovar os dentes com óleo de coco, né? Olha aí. É óleo de coco, um pouco de bicarbonato, mas um óleo essencial de hortelã. E você faz uma pasta de dente super saudável, sem toda aquela química que tem na pasta convencional. E eu já usei também em casos de mães amamentando o bico de seio rachado. O óleo de coco é fantástico. Tem uma capacidade de restaurar a pele muito grande. E é muito bom para a imunidade também. Então é uma fonte de gordura muito saudável. E que a gente tem à disposição. Tem nos mercados aí coco seco que a gente quebra e come aquilo como um lanche. É um lanche fantástico, porque a pessoa mastiga, aquilo tem uma crocância. Tem fibra, tem nutriente e dá satisfação pela gordura. Saciedade, mata a fome mesmo e não tem carboidrato. Tu vê, é um lanche fantástico. E as pessoas ficam com barrinha de cereal. É verdade. E não dá alergia em praticamente ninguém. Tu não vê pessoas alérgicas a coco. Coco não. É um alimento muito saudável, uma excelente opção. Na segunda parte do nosso programa Viva Bem, nós vamos continuar falando sobre a alergia alimentar. Aguarde mais um minuto o nosso intervalo. Nós lhe aguardamos. Voltando com o nosso Viva Bem, com o nutricionista funcional Gabriel Carvalho, especialista em alergia alimentar. Doutor Gabriel, vamos falar um pouco, falamos da primeira parte das reações gerais. Vamos falar de quais são os alimentos mais participantes das alergias alimentares. Quais são? Então, quando a gente fala de alergias, tem dois alimentos que sempre estão no topo da lista. Então, os cereais que contêm glúten e os lácteos, em especial os lácteos de vaca. Então, dentro dos lácteos feitos a partir de leite de vaca, que são os tradicionais, a gente tem uma proteína chamada caseína. Isso é muito importante, porque as pessoas hoje estão muito fixadas na lactose, que é uma intolerância. Uma intolerância é um déficit digestivo. A pessoa não digere a lactose, teria que quebrar a lactose por uma enzima, que é a lactase, e aí quebra a lactose em glicose e galactose. E aí o intestino absorve as duas separadas, esses dois açúcares separados. O que acontece? A pessoa com intolerância à lactose, falta a lactase para quebrar. E aí, não quebra, fica a lactose inteira, ela fermenta. E aí a pessoa tem diarreia, tem gases, estufa, por causa da lactose. Na alergia à proteína do leite de vaca, ou na hipersensibilidade tardia ao leite, o grande problema são as proteínas e não a lactose. Então, não vai adiantar nada um leite sem lactose, um queijo sem lactose. Porque a quantidade de proteína ali é imensa. Para você fazer um quilo de queijo normal, um queijo lanche, um queijo prato, são 10 litros de leite. E ele está concentrado à proteína e à gordura. O teor de lactose já é naturalmente muito baixo. Então, lactose, a gente não está falando de lactose aqui hoje. Quem tem alergia à proteína do leite de vaca, como eu tenho, por exemplo, não uso caseínas, eu posso tomar lactose de colher. Não tem problema nenhum. A não ser que eu tenha também intolerância. São duas coisas diferentes. Já complicou o teu lado. Exatamente. Mas a intolerância à lactose, ela só vai dar sintomas gastrointestinais. Só isso. Ela nunca vai causar uma rinite, uma sinusite, uma asma, ou uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ou uma ansiedade, ou uma crise de irritabilidade, ou de depressão. Que é o que acontece com a alergia às proteínas do leite. É o que acontece na alergia à proteína, exatamente. Então, tu vê, a pessoa às vezes, ah, eu tenho enxaqueca por causa da intolerância à lactose. Pé, errada a resposta. Entendeu? Eu costumo brincar com meus alunos. Eles dizem, ah, eu estou com alguma coisa na pele, eu vou comprar agora leite sem lactose. Não adianta. Não é o caso. É alergia à proteína. Então, essas reações que eu estou falando, que são lentas, a pessoa tem asma há anos. E ela, às vezes, não é asma na hora que ela come o alimento. Ela tem uma asma igual todos os dias. É alergia à proteína. E essa mesma pessoa que tem essa asma, como é que tu identifica? Será que essa asma é alérgica ou não é alérgica ao alimento? Essa pessoa, em geral, ela vai ter uma outra manifestação. Ela tem a asma, que é a manifestação respiratória. Mas ela, em geral, tem alguma coisa na pele. Por exemplo, um eczema. Ou tem uma irritação, uma descamação, uma vermelhidão. Ela tem alguma manifestação no intestino. Ou o intestino mais preso, ou mais solto, ou uma alternância. Ou ela tem uma dor de cabeça. Ou ela tem uma ansiedade. Então, ela soma duas, três ou até quatro manifestações. As próprias fezes, como você mesmo falou, modifica as fezes. Claro, as fezes. Aquelas formas características de bolinhas. De cabritinho, né? O couro de cabritinho. A gente chama de fezes cápricas ou síbalos, tecnicamente. Então, essas fezes são bem características de quem tem reações alérgicas. Então, a pessoa não vai ter uma manifestação. Ela tem várias. E aí, ela vai fazer o quê? Vários especialistas na área médica. Quando ela tem que tratar a causa alérgica básica, né? Então, a gente falava de leite. A outra questão aqui, a gente tem que lembrar, é glúten. Glúten é um outro problema. Porque também as pessoas comem isso várias vezes por dia. Assim, é pão de manhã, pizza de noite, macarrão na hora do almoço, né? Ou seja, glúten nas três refeições. E barrinha de cereal. Ah, nos intervalos. Nos intervalos. Ou o biscoitinho aquele que na embalagem diz que é sem gordura trans. Que é outra coisa que gordura dá um programa. Porque diz na embalagem que é sem gordura trans, mas é por porção. É, por porção. Por porção. Daí, uma porção é uma bolachinha. Claro. Na porção é zero. No pacotinho tá lotado. E aí tem a questão do câncer de mama associado com a gordura trans. Tem o Alzheimer, tem a alteração do LDL, do triglicerídeo. Sim, e trava todo o sistema linfático. Trava as membranas todas. É uma desgraça. Vamos fazer outro programa, vamos voltar pro glúten. Então, o glúten é o que tem. As pessoas comem aquilo quatro, cinco vezes por dia. E aí, elas têm leite, às vezes em pó, misturado em vários alimentos. Tem queijo. Tem o ah, mas o iogurte é bom pro intestino. Não de quem tem reação alérgica. Não de quem tem hiperfensibilidade. Quantas vezes eu pego um paciente. Ah, eu como meu iogurte com farelo de trigo, como pão integral, o queijinho branco e o mamão papai no café da manhã. E meu intestino não funciona. Eu faço isso há dez anos. Eu disse, ah, meu Deus, o pessoal faz isso todo dia. O corpo não aguenta monotonia. Essa é uma grande causa de reação alérgica. E as pessoas comem pão com margarina. Nem vou falar da margarina, que é a gordura trans pura, né? Todo dia. Todos os dias. Elas repetem, 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 repetem. E o corpo não aguenta monotonia. Porque o corpo, imagine, o ser humano primitivo, ele não tinha armário, não tinha dispensa, nem supermercado. Nem geladeira. Nem geladeira. Ele tinha, o cara tinha que ir atrás. Então ele tinha por épocas. Ele até podia ter uma época do ano ali, um mês ou dois, um monte de mação. Mas depois ele ia ficar mesmo sem comer. Depois ele tinha que caminhar, 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 até achar outras árvores. E assim vai. E outros alimentos, né? Então a gente hoje tem anos a fio com uma mesma dieta. Você estava falando do café, nós estamos falando do sanduíche. É muito comum o paciente chegar no consultório. Doutor, eu faço uma janta leve, né? As pessoas de idade fazem isso. Eu tomo um pão com manteiga, margarina e café com leite. Aí é uma xícara de café desse tamanho. Cafeína não vai dormir. Ela reclama de insônia, mas toma café. Ela acha leve café. Café. Tem cafeína. Cafeína irrita o cérebro e te acorda. Não jante café. Quando pergunto assim, como é o seu jantar? Não, eu não janto. Não janto. É quase uma ofensa. Não, não, já sei. Eu faço um lanchinho à noite. Uma coisa leve. Um sanduichinho. Com presunto, queijo, café com leite. Pãozinho, café com leite. Sim. E adoçante. E às vezes a pessoa, não, mas eu tomo meu café de noite, mas eu não tenho insônia. Mas de manhã ela acorda e não está restaurada. Claro. Porque se ela não tem insônia, no mínimo o sono fica superficial. Assim, a irritação neurológica da cafeína. Não libera a melatonina direito. O sono vai ficar superficial. Aumenta o nível de adrenalina. Então a pessoa acorda de manhã e não está bem. Não sabe por quê. Deixa eu fazer outra pergunta. Fala-se muito do leite, das proteínas do leite, na lactose, como nós vimos, e também no glúten. Existe mais algum vilão grande ou esses dois são os campeões? Esses são os campeões, que é o que atacam a maioria das pessoas. A gente tem o levedo de cerveja, muito frequente, que se usa para fazer o pão. E aí é importante salientar, porque as pessoas saem do pão como um pão sem glúten. E às vezes continuam com reações e um dos problemas é a levedura. Um outro alimento, vou botar o quarto à lista, que é o próprio açúcar. Dá bastante problema com açúcar também. Depois a gente tem aí uma variedade, tá? Nos lácteos ainda, os lácteos de cabra são bem problemáticos e os de ovelha e de búfala tendem a ser menos. Parece que não houve tanta mistura genética e são proteínas mais, digamos assim, antigas. Uma das coisas que a gente usa, quais são os exames que se usam para diagnosticar a alergia alimentar? Então, hoje o padrão ouro para alergia alimentar é o teste da dieta, ainda. Eu já vou falar de exames, mas o teste da dieta, que é ficar 30 a 45 dias sem comer e reintroduzir depois um alimento de cada vez. Então a gente faz a anamnese, a pesquisa clínica, pergunta o que a pessoa come. Pela suspeita e pelos sintomas que ela tem e pelo que ela come, a gente elimina os alimentos mais implicados ali, que a gente está observando. Mais possíveis, sim. Mais prováveis, né? E aí elimina por 30 a 45 dias e reintroduz um de cada vez, separadamente, com intervalos regulares de pelo menos 5 dias. Esse é o padrão ouro ainda hoje. Existem testes que podem ser feitos. Teste de medir uma imunoglobulina, que é a IgG, que a gente chama, na saliva ou no sangue. Então esse é o teste mais usado. Tem muitos estudos publicados acerca disso. Funciona, mas ainda não é 100%. Tu pode ter por quê? Porque a gente pode reagir por outros mecanismos que não IgG. Então IgG é um mecanismo validado. Principal. Principal. Principal, mas tem outros mecanismos ainda. Então isso complica. A gente pode reagir direto com o linfócito, com o sistema do complemento. Então é um pouco mais complexo. E é por isso que esses alguns estudos não dão um resultado 100%. Nada dá 100% no organismo. Mas a gente tem esses afiramentos. No exame de saliva, que é o que eu uso normalmente, aparecem muito também as leguminosas, né? Os feijões e tal, aparecem bastante, né? Sim, os feijões também são bem problemáticos. Em especial porque as pessoas não processam bem os feijões. Os feijões são alimentos que na natureza, tu nunca vai ter um bicho que vai invadir um campo de feijão e comer. Porque aquilo é um veneno. A quantidade de fator antinutricional que tem é muito grande. Que fica na capa, né? Sim, exatamente. Como é que as pessoas tem que fazer para tirar esse fator antinveneno da membrana dos feijões? O ideal é elas conseguirem germinar o feijão. Ou seja, deixar de molho na água. Deixar de molho no mínimo 24 horas, o ideal 48, que já vai remover muita substância tóxica. Mas realmente, só com a germinação, quando começar a abrir o grão e sair o germe, que aí tem que deixar de molho umas 12 horas. E aí é um pouco mais complicado. Tem alguns sites que ensinam. Aí a gente tira, só deixa a umidade, põe num frasco invertido com um paninho de filó. E aí com alguns dias mais ali, lavando uma vez por dia, ele germina. Uns 3, 4 dias. Ou seja, para as pessoas que têm alergia, tem que ser assim para poder comer. É que na verdade, o feijão faz aquela capa de veneno para os animais não virem comer. Claro. Porque ele não pode correr, né? Então ele faz isso. Exatamente. Mas só que para germinar, ele não pode se auto-envenenar. Então o processo dele de estar dentro da terra e germinar, quando ele germina, as reações químicas da germinação eliminam o veneno. Imagina ali, ele põe, agora eu vou gerar uma planta nova, agora eu tenho que me reproduzir. Como é que eu vou me envenenar, né? Energia para gerar... E aí não trouxe, você sabe que a natureza é... A natureza é sábia. A gente pega o troço e tenta cozinhar na panela de pressão, diminui, mas tem coisas... Sinal você está forçando, a panela de pressão já diz, né? É. Já está cozinhando na pressão, já está forçando. Mas no mínimo, eu tenho usado o molho de 48 horas e a maioria já se sente bem. E pode ir trocando água quantas vezes quiser. E não deixa na geladeira. Vai saindo aquelas... Porque senão não tem a condição de iniciar a germinação. Entendi. Então deixa de molho, pode ir trocando a água fora da geladeira, aquela espuma se forma, troca, isso diminui a alergenicidade. Fora que vai cozinhar mais depressa, que o feijão vai estar macio, você não poupa o gás, né? Poupa o gás. Poupa o gás também, né? Gente, então a mensagem final, né? Eu acho que as pessoas têm que se lembrar que muitas doenças, qualquer coisa praticamente que ela sinta, pode ter causa nos alimentos. A pessoa não pode ficar achando que o remédio, que o medicamento... Eu sou farmacêutico, mas não pode achar também que o medicamento é a solução. Ela tem que procurar a causa alimentar. Tem que procurar a base, o início de tudo. E o alimento é uma das grandes causas. Então procure orientação quanto a isso, porque isso pode mudar a sua vida completamente e em pouco tempo. Em 30, 45 dias você pode ser outra pessoa. Tá bem? Eu queria agradecer ao nutricionista e farmacêutico, Dr. Gabriel Carvalho, pela sua entrevista. E vocês veem que o trabalho conjunto, que é como eu faço também, entre o médico e o nutricionista, os dois juntos, aliás, o ideal, sempre que eu digo, teria que ser três, né? O médico, o nutricionista e o preparador físico. Esse é o grande caminho da saúde. Esse é o grande caminho de levar você a uma longevidade saudável e uma vida atual saudável também. Cuide o que você pensa, cuide o que você come. Esse eu acho que é o recado final. E eu aguardo vocês aqui no próximo Viva Bem, aqui na TVR. Viva Bem, aqui na TVR. Viva Bem, aqui na TVR.